Olá amigos, nós do Espaço Virtual Música Saca e Adoração, estamos muito felizes em ter você conosco para mais um programa. Hoje analisaremos um tema muito interessante e que tem sido alvo de muita polêmica, tanto nos círculos musicais quanto teológicos, o Salmo 150. Para fazer essa análise temos o prazer de contar hoje conosco com a presença do pastor Gilberto Taiz. Ele é formado em Teologia pelo Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia da Bahia, é pós-graduado em Filosofia e já escreveu vários livros nas áreas de Teologia, Comentário Bíblico Aplicado, Profecias e inclusive também sobre Música Sacra e Adoração. Atualmente ela é pastor no estado do Ceará e é moderador do blog Gilberto Taiz.blogspot.com que trata de assuntos de teologia, história, criacionismo e arqueologia. Sobre o assunto do Salmo 150, ele fez uma tese, a qual foi publicada na conceituada revista Praxis Teológica e também é um dos capítulos do seu livro recentemente lançado, em janeiro de 2015, o segundo volume do livro Música e o Grande Conflito. Esse assunto é muito importante, por quê? Porque muitos utilizam o texto do Salmo 150 para tentar justificar uma autorização bíblica ao uso indiscriminado de instrumentos de percussão na adoração no culto. Especialmente o verso 4, que diz louvaio com adufes e com danças, sendo adufe um tamboril ou pandeiro, que era tocado manualmente, então isso justificaria o uso do tambor e, portanto, da bateria ou do carrom e outros instrumentos de percussão no culto. Pastor Gilberto, o que poderíamos dizer sobre esse argumento e como o Salmo 150 deve ser analisado? Afinal, qual é a tese acerca desse assunto? Bom, Levi, um prazer estar aqui com você, nesse programa mais uma vez, especialmente discorrendo sobre um assunto tão importante como esse, embora polêmico, mas necessário de ser avaliado, estudado, analisado, não é? Sempre de maneira assim, muito madura, muito educada. A princípio, eu gostaria de dizer com poucas palavras, porque o nosso tempo nem permite discorrer isso, mas o Salmo 150, ele é unânime a ideia na teologia de que é um Salmo poético. E justamente por ser um Salmo poético, não podemos extrair, assim, ser tão contundentes em formular doutrinas ou princípios dentro de um Salmo que tem um contexto praticamente poético. Só uma questão que aqui o nosso ouvinte deve ter essa questão aí também agora, todos os Salmos não são poéticos? Sim, claro, com certeza. Ah, bom, com certeza. São poesias, especialmente no Salmo 150, porque ali, como é percebível, especialmente no verso 1, no verso 6, louvar o Senhor no seu santuário. Como é que vamos louvar a Deus no santuário de Deus lá no céu? Ou então, todo ser que respira, o verso 6, louva o Senhor, isso significa que deveríamos trazer animais para dentro da igreja? É por isso que é um Salmo poético, além de poético, também alegórico. Metafórico. Bastante metafórico, bastante. Então, por conta disso, a gente não pode ser incisivo em princípios e doutrinas, até, em situações, assim, de textos que são carregados de alegorias e de poesia. Bom, mas eu também, eu acho que é o fundamental no nosso diálogo aqui, e vou direto nele, porque a gente não tem muito tempo para discorrer, porque há tanta coisa bela, maravilhosa a se aprender sobre a teologia dos Salmos, né? O Salmo 150, para a gente entendê-lo de forma mais ampla, melhor, especialmente por causa dessa problemática no verso 4, de danças e tambores, e fazendo até uma ressalva, se eu defendo os tambores usando o verso 4, porque a palavra adufia ali aparece, então eu deveria também permitir o uso de danças na igreja, porque no mesmo verso está a palavra dança, embora alguns façam a interpretação dessa palavra dança como um instrumento de sopro. se eu não estiver enganado, a revista é corrigida, traz essa versão como instrumento de sopro. É, na verdade a própria versão internacional, que eu tenho exemplar aqui, fala flauta, né? Porque a palavra ali daria a impressão de ser um instrumento circular, né? Então, poderia ser o volteio da dança ou a flauta, que é circular. Agora, o curioso é que, embora exista essa opção, essa possibilidade de se traduzir como instrumento de sopro, existe vários teólogos, autoridades do Antigo Testamento, inclusive em hebraico, que definem que a tradução mais adequada seria de fato dança, porque é comum, sempre quando aparece a palavra dança, ou, perdão, a palavra tambor, adufi, sempre está acompanhado a essa declaração, as danças. Então, é muito comum na escritura, toda vez que aparece a palavra tambor, é comum no contexto estar inserido também a dança. Os estudiosos acreditam que a tradução adequada, mais adequada ali, seria justamente dança por causa da palavra adufi, por causa dessa palavra. Bom, para a gente compreender, então, esse salmo, se ele é uma possível autorização, permissão para se inserir a dança e o tambor na igreja, na adoração, a melhor maneira de descobrir isso, na verdade, é compreendendo, primeiro, acima de tudo, a liturgia de Israel, lá no Antigo Testamento, especialmente antes da inauguração do Templo de Salomão. A compreensão dessa liturgia pré-Santuário de Salomão e pós-Santuário de Salomão vai nos dar uma noção bem ampla do porquê que ali foi inserido danças e tambores. Não tem como negar, está lá, danças e tambores. Não tem como negar. Mas existia uma liturgia antes do Templo? Porque eu entendo que a liturgia foi organizada, quando o Templo foi organizado, com a introdução do sacerdócio levítico. Existia uma liturgia antes dessa organização para o Templo? Sim, existia sim, no entanto, não organizada como a partir do Templo de Salomão. Então, por exemplo, imagina o povo de Israel, 400 anos no Egito, e eles foram ali, de maneira muito forte, influenciados pela cultura egípcia. 400 anos, 10 gerações. Sim. E eles nasceram, as gerações posteriores, especialmente as últimas gerações, eles nasceram sob aquela cultura, cresceram naquela cultura, se desenvolveram e foram educados naquela cultura. E era uma cultura altamente pagã, altamente ritualística. Profundamente, profundamente, profundamente. Tanto é, e tanto é que quando Israel saiu do Egito, teve aquele problema lá no Monte Sinai, não é descrito em Êxodo? 32. 32, exatamente. Quando o bezerro de ouro foi adorado ali, e toda aquela liturgia foi oferecida a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. O bezerro de ouro é claramente uma alusão ao deus apis do Egito, né? Sim, perfeito. E era um boi. Exatamente. E o que fazia parte do contexto daquela liturgia? Fazia parte das orgias, por exemplo. O que aconteceu ali, eu sei que a descrição que Moisés dá e depois a descrição que Josué apresenta a Moisés e é questionado, Moisés diz assim, Josué questiona, fala assim, parece que eu ouço sons de guerra lá embaixo, e Moisés diz, não, não são sons de guerra, são, na verdade, cantos de orgia. E Moisés... Pois é, porque Moisés tinha sido educado na cor do faraó, conhecia bem a música do Egito, então, ao ouvir, ele identificou que aquilo não era som de guerra. Agora, era um bom barulho, hein? É, exatamente, com certeza. No livro Patriarcas e Profetas, inclusive, Ellen White chega a dizer que até Moisés havia sido influenciado por aquela cultura, e por isso que ele passou 40 anos no deserto, Moisés passou 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém, depois passou 40 anos no deserto, quando foi tirado ali, quando ele saiu do Egito, passou 40 anos no deserto, desaprendendo o que ele havia aprendido no Egito, aprendendo a ser ninguém, eu uso essa linguagem, e depois mais 40 anos aprendendo que Deus era alguém. Ou seja, Moisés foi influenciado por uma cultura egípcia, ele foi profundamente influenciado, e depois, quando ele saiu do Egito, Deus começou aquele processo de purificação, de filtragem, de limpeza, de reavivamento e reforma na vida de Moisés. É, de reavivamento e reforma na vida de Moisés. Aí, depois, ele passou mais 40 anos reaprendendo o que ele deveria ter aprendido, caso ele tivesse nascido somente entre o povo, tivesse nascido e permanecido entre Israel, não é? Deus estava tirando todos os costumes egípcios de Moisés para torná-lo libertador. Bom, em se tratando de liturgia, eu, quando Israel saiu do Egito, trouxe com eles toda a influência pagã do culto egípcio. E podemos inserir, entre tantos fatores, duas coisas, que é justamente o nosso foco aqui, então vamos empreender nisso, que é justamente a dança e o tambor, ou tamborim. Esses dois, tanto a dança quanto o tambor, esses dois faziam parte do culto egípcio. Ao longo do tempo que Israel ali passou pelo deserto, depois entrou naquele período ali do... Eu vou especialmente ali dos reis, Saúl foi o primeiro rei, depois veio Davi, mais 40 anos do reinado de Davi. Até esse período de Davi, Deus teve paciência com o povo, Deus tolerou muitas coisas entre o povo. Claro, o reavivamento e a reforma que Deus executou na vida de Israel foi progressivo. Não foi de uma vez, foi progressivo. Por exemplo, havia poligamia, havia também o consumo de bebidas fermentadas. Esses são alguns dos exemplos de cultura egípcia. Eu acredito que poderíamos citar aí um exemplo muito forte também, que também é usado por muitos músicos para tentar justificar o uso de tamborim e danças, que foi a dança de Miriam, logo após a passagem do Mar Vermelho. Isso é claramente uma influência trazida do Egito, do qual acabaram de sair, antes mesmo de passarem pelo Monte Sinai, quando Deus se revelou a eles. Sim, exatamente. Agora, chegando lá no período de Davi, Davi era um músico por excelência, e Davi provavelmente também tinha alguns costumes que faziam parte da cultura ao seu redor, que o influenciou com certeza. Israel foi influenciado mesmo naquele período de Saúl, de Davi, até mesmo de Salomão. Israel foi influenciado em alguns aspectos. No período de Davi, especialmente antes da construção do santuário de Salomão, Deus fez ali uma intervenção, veja, outras reformas haviam acontecido antes, e agora, nesse momento, chega o momento em que Deus vai fazer uma intervenção também, ou melhor, dizendo, um reavivamento e reforma também na liturgia de Israel. Já que haveria futuramente a inauguração de um novo templo, também haveria a inauguração de uma nova liturgia, juntamente com o templo. Então, veja bem, eu separo isso na minha tese, eu separo o seguinte, de período A e de período B. O período A, ele cobre a saída de Israel, do Egito, até esse momento em que Deus, no tempo de Davi, esse tempo em que Deus faz uma intervenção na liturgia, e reorganiza, ou melhor, organiza a liturgia, com todos aqueles detalhes que a gente conhece. Porque antes existia só o serviço levítico no tabernáculo ali, né? Sim. Fora isso, mas não tinha nada de música, nada que a gente entende hoje como culto. É, como um sistema organizado, definido, de liturgia, de adoração, exatamente, não existia. Então, Levi, quando Deus faz a sua intervenção através do vidente Gade e do profeta Natan, ele define toda a ordem, a organização, e agora ele cria uma imposição aos levitas para tomar conta do serviço litúrgico, Deus também faz uma intervenção, até mesmo nos instrumentos que passam a ser usados no templo. Um dia, até comentando com uma pessoa sobre isso, né, a pessoa se assustou e disse assim, peraí, na Bíblia tem isso? Até os instrumentos que devem ser usados na adoração? Sim, tem sim. Claro. Claro. Com o devido contexto, sim. Ou pelo menos os instrumentos que deveriam ser usados na adoração daquele momento, né? Sim, exatamente. E, por exemplo, a descrição que nos dá esse respaldo é segundo Crônicas, capítulo 29 e versículo 25, que descreve a intervenção de Deus naquele período de Davi. Segundo Crônicas, capítulo 29 e o versículo 25, esse é o texto-chave, tá bem, Levi? Esse é o texto-chave. E é ele que vai separar, lembra que eu fiz menção, período A e período B. Período A que cobre todo aquele período de quando o povo saiu do Egito, até o momento de Davi, no reino de Davi, quando Deus intervém na música. Certo. Esse é o período A. A partir desse texto aqui, dessa descrição, começa então o período B, que eu vou explicar já já. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e arpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natan. Porque este mandado veio do Senhor. Veio do Senhor. Por intermédio de quem? Dos seus profetas. Olha que interessante, este mandado veio do Senhor e veio por intermédio dos profetas. A intervenção foi toda divina, toda. E surge até algumas perguntas, por exemplo, por que Deus não permitiu que um músico por excelência como Davi não escolhesse, não selecionasse os instrumentos que deveriam ser usados no templo? Eu tenho dois pontos agora aqui. O primeiro ponto, apenas um esclarecimento para o nosso ouvinte, que aqui em 2 Cronicas 29, não é o momento em que Deus interviu. É uma descrição do momento. É uma descrição do momento. É uma descrição do que aconteceu lá atrás, uma vez que quando Ezequias, que é o que está sendo citado aqui, quando o rei Ezequias purifica o templo e retoma o serviço levítico, ele o retoma como era no tempo de Davi e ele explica que fez isso porque essa ordem veio do Senhor. Só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte, para ele não pensar, ah, mas o pessoal aí não está vendo que não é aí. Bom, agora tem uma pergunta aqui. Em 1 Cronicas 23, verso 5, diz assim, ele estava separando os levitas, tá? Então 1 Cronicas 23, 25, 23, verso 5, ele separou 4 mil levitas para serem guardas das portas e 4 mil para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi havia preparado com esse propósito. Ora, então Davi, que era músico por excelência, preparou os instrumentos. Preparou, exatamente. Davi fabricava instrumento, ele criava instrumento. Isso indica claramente que Davi era um músico que estava além, além das queixas. Certo. Agora, a decisão de quais instrumentos seriam esses não foi dele. Eu acho que esse é o ponto importante aqui. Isso indica pelo menos uma coisa. A gente não pode tornar esse assunto dos instrumentos com desdém ou com indiferença. Claro. Não. Porque se o próprio Deus fez questão de separar, dizer quais os instrumentos... Olha, existiam muitos instrumentos na época e Davi era um especialista nisso, porque Deus não permitiu que ele escolhesse. Será que Deus não está querendo nos ensinar um princípio em cima disso? Um detalhe, olha, Deus não permitiu que Moisés escrevesse o autógrafo dos dez mandamentos. Agora, por que Deus não permitiu que Moisés escrevesse o autógrafo dos dez mandamentos? E eu faço a mesma aplicação aqui, porque Deus não permitiu que Davi escolhesse aqueles instrumentos. Os dez mandamentos é o único texto não inspirado da Bíblia, né? De fato. Porque não é inspirado pelo próprio Deus que escreveu, ele não inspirou alguém para escrever. É verdade. E aqui, da mesma forma, então, o próprio Deus dá a instrução necessária de quais instrumentos seriam usados no tempo naquela época. Exatamente. Agora, por que a pergunta que surge agora é por que o tambor ficou de fora? Essa é a pergunta e que muitas pessoas enculcam com ela. Bom, o nosso objetivo, assim como o meu, não é demonizar instrumento nenhum. Não acho que exista instrumento do diabo, não acho. Eu acredito que as instruções que Deus nos deu a respeito deste assunto, inclusive, é apenas para nos ajudar a ter cautela e prudência e maturidade para saber lidar com os problemas. E se o tambor ficou ausente, tanto naquela descrição do transporte da arca para Jerusalém... Está em 1ª Crônicas 13 e 15. Exatamente. Exatamente. Tanto a ausência ali quanto aqui no templo, ela não nos ensina que o tambor é demoníaco, mas ela nos ensina o princípio do bom senso. Podemos dizer, então, que seria o princípio da cautela, o princípio de que esse instrumento pode causar efeitos perigosos ao enfatizar mais o elemento rítmico da música do que os elementos melódicos e harmônicos. Porque a gente pode lembrar que os instrumentos que existiam no templo, qual era? Era a trombeta, que era usada para convocações, eram o alaúde e a arpa, sendo os dois instrumentos de cordas, algumas versões trazem saltério ou cítaras, que eram instrumentos de cordas dedilhadas, tanto o alaúde quanto a arpa. Na verdade, o alaúde é um nome arábico, que veio surgir bem depois desse nome, o nome original ali é outro, mas era um tipo de uma cítara e um instrumento maior que era a arpa. E o símbolo, que eram dois pequenos pratos de metal que eram tangidos pelos dirigentes da música como sinal para os músicos da finalização das frases, começo de outras frases, como alguns autores defendem. Então, esses eram os instrumentos. Eu estava em mente aqui o princípio da reverência e da reflexão. Porque o princípio da reverência e da reflexão era fundamental, assim como ainda é hoje, para o momento que exige isso. E o culto exige isso, sem dúvida. E querendo ou não, até os especialistas reconhecem isso, os tambores, ou hoje o tambor moderno, poderia chamar de bateria, que é um conjunto de tambores, embora diferentes, mas que provocam o mesmo efeito, né? Ou talvez até mais intenso, por ser um conjunto. Se não souber tocar um instrumento como esse, a gente perde o controle da reverência e dificulta a reflexão. É verdade. Não é fato? É verdade. Temos visto isso acontecer repetidamente. Agora, eu queria puxar aqui uma outra coisa. O Salmo 150. Ora, se Deus, nesse momento, interviu e Deus deu instruções sobre esse assunto, e depois que o templo é organizado, não há mais menção, nos livros históricos, sobre tambores ou danças, não há mais menção ao uso desses instrumentos na cultura hebraica. Então, quando o Salmo 150 foi escrito? Porque a maioria dos autores entendem que o Salmo 150 foi escrito bem mais adiante, já no período do cativeiro babilônico. Pois é, Levi. E aí, essa instrução já havia sido dada lá atrás? Sim, sem dúvida. É verdade, é verdade. Olha, por isso que eu destaquei período A, período B. O período A é esse que cobre antes da intervenção de Deus, onde era muito comum o uso de tambores e danças. Por exemplo, Êxodo 15, verso 20, 21, capítulo 32, verso 5, 6, 19, 22, Juízes 11, 34, 1 Samuel 18, verso 6, São textos que precedem a intervenção de Deus e que você vê ali danças e tambores como sendo comum entre Israel, normais. Inclusive em situações litúrgicas. Sim, sim. No entanto, quando Deus faz a sua intervenção, organiza o serviço levítico, a música, a liturgia, e também impede que entre para o templo o tambor, a partir desse momento, que é o que chamamos de período B, você não vê mais nenhum tipo de menção a tambores e danças. Ok. Dentro da liturgia, na adoração, você não vê isso mais. Isso não acontece mais. E, ainda mais, a lista de instrumentos que é mencionada aqui na intervenção de Deus, passa a ser uma lista que vai influenciar a liturgia dali para frente. Por exemplo, quando Israel retorna do exílio babilônico, ali naquele louvor, naquela adoração, a mesma lista do instrumento descrito aqui, na intervenção de Deus, é a que é utilizada lá. Outro exemplo, na edificação dos muros de Jerusalém, na comemoração, no culto de comemoração, é a mesma lista da intervenção de Deus. Linhas das enemias, não? Sim, sim, exatamente. Agora, voltamos à minha questão, então. Se o Salmo 150 foi escrito lá, no período do cativeiro babilônico, por que ele, então, cita louvai a Deus com adufes e danças, se essa instrução já tinha sido dada lá atrás? Verdade. Olha, realmente existe uma linha teológica muito forte que acredita que o Salmo 150 tenha sido escrito no período do exílio. No entanto, a gente precisa ter em mente que o Salmo 150, assim como todos os demais Salmos, eles compõem um conjunto de cinco livros e que foram organizados não em sequência. Cinco livros, o Salmo, o livro que nós temos como o livro dos Salmos, então, eles se organizam em cinco partes. Em cinco partes, exatamente. E eles foram distribuídos e organizados pelos judeus de maneira que eles seguem o pensamento do Pentateuco. Ok. Então, ele se harmoniza com os cinco livros do Pentateuco. Ok. Então, é difícil dizer assim, qual Salmo foi escrito primeiro? Entendi. Porque ele foi organizado. Porque a compilação foi feita depois. Sim, exatamente. Alguns acreditam que ele foi finalizado no segundo século antes de Cristo, no período dos Macabeus. E outros acreditam que ele foi composto, foi harmonizado e composto durante aqueles quatro séculos da dinastia davídica, do ano 1000 até o ano 600 antes de Cristo. Mas, só que tem um detalhe, se você tem em mente o período A, como eu mencionei, e o período B, é impossível você encaixar o Salmo 150 com o período B. É, isso que está causando aqui o problema. Porque se ele foi composto depois, essa ordem que tem nele, então, está estranha. Com certeza, muito estranha. De onde veio essa ordem? Se a partir da intervenção de Deus não houve mais menção de danças e tambores, não houve mesmo na liturgia, então o Salmo 150 não pode ter sido escrito no período B. Tem que ter sido escrito no período A. Está defendendo, então, que ele não foi escrito no período do cativeiro de Babilônia. Não foi, em hipótese alguma, não foi. E sim no período A. No período A. É, no período, talvez, entre aquele conflito entre Davi e Golias, até o período em que ele foi rei. Tem que ser nesse período, antes da intervenção de Deus, porque a partir da intervenção de Deus, danças e tambores não acontecem mais. Mas nem todos os Salmos foram escritos por Davi. Verdade. Na maçoretica hebraica, no hebraico maçoretico, foram 73 Salmos. No entanto, na Septuaginta, são 88 que aparecem como autoria de Davi. Que aparece escrito, Salmo de Davi. Isso. E tem teólogos do Antigo Testamento que dizem que a maior incerteza, não, a maior certeza é que não foi Davi quem escreveu o Salmo 150. Mas eu digo que foi Davi. Mas como, então? Olha, eu tenho quatro motivos, pelo menos, para provar que foi Davi. Mas eu não tenho tempo, o nosso tempo está acabando. Mas eu vou citar pelo menos um que, para nós, é contundente. No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 371, Ellen White escreveu que quem escreveu os últimos quatro Salmos foi Davi. E ela começa já enumerando pelo Salmo 147. 47, 48, 49. E 50. Ela diz que foi Davi quem escreveu o Salmo 150. Portanto, sim. E isso, rapidinho, isso dá a seguinte conclusão. Se foi Davi mesmo que escreveu, como diz Ellen White, então o Salmo 150 foi escrito no período A, ou seja, antes da intervenção de Deus. E por um motivo muito simples. Davi morreu antes do santuário ser construído. Porque quem construiu o santuário foi Salomão, seu filho. Ele fez os preparativos, mas já estava no fim da vida e morreu em seguida. Pois é. Essa citação, essa declaração fecha o problema e harmoniza, cria uma harmonização entre o Salmo 150 e o resto da Bíblia. Então, aí vemos que o Salmo 150, quando corretamente compreendido do ponto de vista histórico e teológico, não autoriza o uso indiscriminado dos instrumentos de percussão no culto, como alguns querem defender. Pastor Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe também o nosso ouvinte e esteja com todos nós e que possamos sempre honrá-lo e glorificá-lo. Que Deus abençoe.